Olá pessoal, o pastor bolsonarista Silas Malafaia gravou um vídeo chamando o ministro Alexandre de Moraes de ditador desgraçado e o acusou da morte de inocentes. Durante a sua fala, o pastor atacou ainda outros ministros do STF, o ministério do Silvio Almeida e o Rodrigo Pacheco também. Vamos compartilhar esse vídeo para fazer com que essa denúncia chegue às autoridades, tá bom? A propósito, antes de colocar o vídeo, vocês viram o tamanho do empenho desses bozo-radicais durante as mortes de milhares de pessoas por falta de vacinas, ou pela demora em sua compra, ou pela falta de oxigênio nos hospitais? Enquanto o rei do gado passeava de moto e jet ski e fazia chacota com quem estava doente, vocês viram essas pessoas protestando? Se lembrarem de algum, coloque aqui nos comentários, por favor. Ditador desgraçado Alexandre de Moraes, tem sangue nas tuas mãos com a conivência dos dez ministros do STF, com a conivência do seu Rodrigo Pacheco, esse covarde frouxo presidente do Senado que mancha a reputação do povo mineiro e de grande parte dos senadores com exceção, com a conivência de uma imprensa covarde, omissa e parcial, com a conivência da OAB campada de covarde que só prestam para defender esquerdopatas. E ele falar do ministério dos direitos humanos, só se for para defender esquerdopata e bandido, é uma vergonha o que estamos assistindo, a Constituição sendo rasgada, o devido processo legal sendo rasgado, o Estado democrático de direitos sendo jogado na lata do lixo, a esquerda cansou de fazer baderna nesse país, nunca foram acusados de golpe, tacaram fogo no Ministério da Agricultura em 2017, invadiram o Congresso Nacional, o STF não se meteu em nada, agora pessoas que não tem foro no Supremo sendo julgadas com abuso de autoridade desse ditador desgraçado Alexandre de Moraes que mereciam impeachment e ir para a cadeia. Que país é esse? Que covardia é essa? Que omissão é essa? Aonde vamos parar? Até onde isso vai chegar? Fica aqui a minha indignação, fica aqui o meu protesto, eu não tenho medo de ditadores, eu não tenho medo, e vou dizer uma palavra aqui, senhor ditador da toga Alexandre de Moraes que tem sangue nas tuas mãos, se você e os seus colegas escaparem do supremo poder de uma nação que é o povo, vocês não vão escapar do supremo poder do universo que é Deus, não importa quando será, Deus vai agir, e vocês vão pagar caro pela covardia e morte de inocentes. Agora vou mostrar para vocês que Magno Malta esconde a verdade sobre o bolsonarista que morreu lá na Papuda. Definitivamente, gente, eles perderam a noção do perigo. Magno Malta acusou Alexandre de Moraes da morte desse bolsonarista lá na Papuda. Agora, alguém precisa avisar a ele que na cadeia, basta fazer uma pesquisa rápida no Google, todos os dias morrem pessoas por vários motivos, inclusive motivos naturais, que foi o que infelizmente aconteceu com o bolsonarista. Agora, é simples, não quer correr risco de morrer na cadeia? Não cometa crimes. Ele foi preso porque estava protestando, e não importa onde ele estava, não há crime, ele já deveria ter sido solto. Diante de tudo isso, de todos os limites ultrapassados, e agora mesmo, agora você sujou as mãos. O sangue desse inocente está nas suas mãos. O sangue desse inocente está na mão dessa esquerda, que criou essa narrativa. Ele, como tantos outros, não tiveram o direito nem de serem ouvidos nessa tal CPMI. A família, minha solidariedade. O meu abraço. Mas, ministro, ministro, essa morte está na sua conta. Foi longe demais, ministro. Está na conta de vocês todos. Está na conta do parlamento. Está na conta da frouxidão. Está na conta do próprio Senado. É lamentável. É triste. Eu espero que nós tenhamos, assim, a disposição e que nos deixe, pelo menos, ir velar o corpo desse patriota que foi morto na cadeia sem ter matado ninguém, sem ter usado uma arma. Pois bem, o que o senador e o pastor esqueceram ou omitiram, aí vocês colocam nos comentários o que acham. Qual das duas opções? Mas o que eles não contaram é que foi o ministro do STF, André Mendonça, aquele terrivelmente religioso e amigo do Bolsonaro, que negou o habeas corpus à soltura para responder ao processo em liberdade, de acordo com a matéria do site O Tempo. Inclusive, eu vou ler aqui uma parte da matéria para vocês. Um pedido de habeas corpus de soltura de Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, que morreu na Papuda, foi negado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, indicado por Jair Bolsonaro à época. Apoiador de Bolsonaro, o homem estava preso por ter participado dos atos de 8 de janeiro em Brasília. Ele teve um mau súbito na última segunda-feira, dia 20 de novembro, durante o banho de sol no presídio. Ele foi atendido por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, com um protocolo de reanimação cardiorrespiratória, mas não resistiu. Porém, o advogado de Clériston da Cunha havia pedido ainda em fevereiro deste ano para o cliente responder ao processo em liberdade, devido ao quadro de saúde. Ele tinha sequelas da Covid-19. O relator do pedido de habeas corpus, o ministro André Mendonça, negou. Ele decidiu com base em questões processuais e técnicas, sem mencionar ou considerar as informações sobre as condições de saúde do preso. Resumo da história, gente. Clérison foi vítima do bolsonarismo. Simples assim. Ele acreditou que não deveria tomar a vacina contra a Covid e ficou doente com sequelas. Ele acreditou que deveria invadir a Praça dos Três Poderes. Foi preso e condenado. Já doente e preso, quem não concedeu habeas corpus, a soltura para responder o processo em liberdade, foi o bolsonarista André Mendonça. Esta é a verdade que esses senhores, por engano ou por omissão, não contaram. Se gostou, por favor, deixa seu like, comenta e compartilha. Muito obrigado. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí